Dez categorias diferentes de hotéis, o Paraíso Del Mar e o Paraíso Beach, que eu acho que é esse aqui é um deles, eles são premium, daí o Paraíso Lindo e o Paraíso Maia são premium gold, que é uma categoria acima, e o Grand Collection, que é o Grand Hotel Paraíso, é a categoria mais alta que tem. Olha o cara com as araras! Aqui é uma das piscinas, ali dentro tem uma jacuzzi, tranquila que não pode fazer barulho, que lindo! Olha essas cadeiras que tem, sei lá, um colchão, e ali tem um bar dentro da piscina, acho que dá para ver! Aqui na beira, olha, tem esses bangalôs, para você tomar um drink na sombra. Nossa, é muito legal! Esse aqui não é o hotel que a gente está, é o do lado. Que lindo! Ele tem um campinho de polo aquático e de vôlei. Agora a gente veio ver o almoço. Olha, parece bom! Ceviche... Bom, né, Lê? Bom! A sobremesa... Sorvete... Bruta de sobremesa... Roupinha... Olha o peixe ali! Ele está montando aqui! Mais umas caladas... Parante do almoço... E ali está a praia! Ele está tendo uma festa lá, uma animação! Aquela lá que a gente estava, era a piscina do... Paraíso Praia e Paraíso Mar, que são os mais baratos. Agora esse daqui é o Paraíso Lindo, é o intermediário. Aqui... E o Paraíso Maia são juntos. É o Fogon. Restaurante Steakhouse. Esse é o da categoria intermediária. Sobremesas... As frutas ali do lado. É bem maior. Os pães... marshal. Estante salada. Natcho, Gacamole. e aqui ó tem a programação todo dia às 9, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado tem aula de tiro, dardos, ping pong, vôlei de praia, water polo, isso aqui acho que é bocha né, sei lá, ginástica, hidroginástica, tem várias coisas, arco e flecha, bingo, muito legal, bicicleta olha que delícia, a gente parou pra entrar na água, a água é muito boa, é ligeiramente salgada e a temperatura é muito boa, não é nada gelada olha, nossa é muito linda, muito legal, olha a pena olha, ali tem um bar pra pegar bebidas que legal olha, aí você pega uma boia dessa e você atravessa ela do outro lado, ai vamos aqui é o hotel paraíso lindo o lobby do hotel é ali pra frente ali tem um dos restaurantes nossa, que coisa linda olha como esse chão brilha nossa, é muito bonito, é tudo bem cuidado é tudo arrumadinho olha aquela passarela ali, que legal que coisa mais linda aqui é o lobby principal do paraíso lindo Iberstar Paraíso Lindo olha o tamanho dos lustres agora a gente pega um carrinho desses, carrinho de golfe ele leva a gente onde a gente quer você é bem fio, você vai de verdade é muito perto a gente vê de carrinho, esse aqui é o shopping onde tem o spa precisa ver quando ele grita tem mais alguns ali eles querem fazer amor ali vai comer pra ver olha um cisne olha só que lindo que enorme né vai perto dele olha o tamanho dele o tamanho do lento uuuuuh você viu? aham filmou aí? aham deu uma picada e olha ali as araras que lindo olha ali, tá cheio de patinho olha lá, ele veio limpicar olha o cavão ali que legal que legal nossa é muito lindo aqui olha lá e vem ele olha lá e vem ele quati quati eles estão lá em cima parece macaco mesmo olha é cheio de peixe é muito transparente e é muito transparente até o fundo não sei se tá dando pra ver olha essas coisinhas verdes aqui estão no fundo não é na superfície nossa que lindo isso aqui é dentro do hotel olha que legal uma tartaruga uma tartaruga uma tartaruga olha ali ela que linda ela tá muito no fundo que legal que legal muito linda e olha fica aqui do nosso lado tá quietinho olha ali o quati olha o tanto que tem ali olha ali vários que engraçado ficam com o rabinho pra cima assim ó nem sei quantos tem uns trinta sei lá e aí e aí Obrigado.